Uma cerimônia realizada ontem marcou os 51 anos de instalação do primeiro pelotão de bombeiros militares aqui em Rio do Sul. História que agora está preservada no papel. A cerimônia em homenagem aos 51 anos marcou o lançamento do livro Corpo de Bombeiros Militar de Rio do Sul, 50 anos dedicados a salvar vidas. Obra de autoria do Coronel Milton Antônio Lazares. O evento ainda contou com a entrega de medalhas por honra ao mérito, atos de promoção de bombeiros comunitários e com a entrega de novas viaturas para o 15º Batalhão. Viaturas que foram adquiridas com recursos dos convênios municipais, recursos oriundos das taxas dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, nas vistorias, nas fiscalizações das edificações. Então um caminhão autotanque para apoio nas ocorrências de incêndio e também duas viaturas administrativas para uso nas vistorias. Dia de festa, dia de comemorar essa história construída pelos bombeiros que passaram pelo 15º Batalhão, que já foi companhia, já foi pelotão no passado, mas hoje é um batalhão pela sua importância, pela importância do Alto Vale para a corporação. A gente que chegou aqui em 82, viu o que era esse quartel e viu o que é hoje, nos dá muita alegria. A gente chegou, era um destacamento. Hoje é um batalhão, um batalhão que inclusive a gente lutou junto às autoridades para que isso passasse a batalhão. Esse sonho foi realizado. Eu me sinto muito feliz. Assim como Cabo Alessio, diversas pessoas que têm e tiveram participações significativas na instituição estiveram no evento. Os bombeiros têm presença em Rio do Sul desde o dia 31 de março de 1973. Ex-comandantes do quartel de Rio do Sul foram homenageados com a medalha comemorativa do cinquentenário. É uma honra poder voltar a esta terra querida, onde eu passei boa parte da minha juventude, que estudei aqui no Colégio Rui Barbosa, fiz o segundo grau e o ginásio na época, e depois vim comandar o bombeiro em 1978. Lógico, de lá para cá é uma transformação enorme, para melhor, né? A gente veio para cá na época com um caminhão, com 20 bombeiros, para atender todo o Alto Vale, era o único bombeiro. Eu vim de São Bento do Sul, assumi o comando aqui no dia 26 de junho de 1996 e deixei o comando em março de 2004. Trabalhei mais de oito anos aqui na cidade, fizemos muitas amizades. O quartel cresceu muito, a população acompanhando o crescimento do município. O efetivo era bem reduzido, as viaturas eram poucas e a abrangência era grande. E muitas vezes tinha sido dificuldade em chegar no local, mas sempre se dava um jeito, sempre se preparava com a tropa bem estruturada, bem preparada. A gente desenvolvia um bom trabalho. A medalha vai ser entregue àquelas pessoas que deixaram a sua contribuição, contribuição importante na construção de todo esse patrimônio, construído ao longo de muitos anos pelo Corpo de Bombeiros em Rio do Sul. E é momento realmente de festejar, de lembrar. Outra homenagem emprestada no evento foi direcionada a algumas instituições que auxiliaram os bombeiros durante as enchentes, no ano passado. Receberam reconhecimento a Prefeitura de Rio do Sul, a Polícia Militar, a Defesa Civil, o Colégio Dom Bosco e o Grupo Escoteiro Meifkin. Para poder dar esse tipo de suporte, de atendimento à população, nós contamos com o apoio de diversas entidades, de diversos órgãos. E nessa solenidade nós tivemos a oportunidade de agradecê-las, de homenagear algumas delas. Como você falou, foram vários órgãos que acabam nos apoiando, mas nós selecionamos aqueles que a gente considerou e que pôde estar homenageando nesse momento. Sempre tivemos a parceria, o apoio dessas instituições, de segmentos organizados, para a gente chegar onde a gente chegou hoje com 51 anos de atividade aqui do Bombeiro em Rio do Sul. Na verdade, quem tem que homenagear e reconhecer o trabalho, e o esforço realizado nesse período desafiador que nós atravessamos, somos nós, enquanto prefeitura, enquanto cidadãos, a população de Rio do Sul, que pôde contar de maneira brava, guerreira, competente a presença dos bombeiros, no momento que nós mais precisamos. Para comemorar mais um ano de muito trabalho e dedicação à comunidade, a tarde ainda terminou com o corte do bolo em homenagem aos 51 anos dos bombeiros militares em Rio do Sul. E também agradecer à comunidade que sempre prestou todo o apoio, o auxílio ao corpo de bombeiros militares aqui de Rio do Sul. Desde o poder público ao poder empresarial, nunca negou o nosso apoio. Isso fez com que o bombeiro pudesse crescer e chegar a um batalhão. Porque a gente se entrega como unidade. A gente vem para cá, a gente deixa a família em casa, se está doente ou não, mas a gente vem cumprir a nossa missão. E hoje é uma satisfação rever aqui essa unidade e estar aqui em Rio do Sul compartilhando com os nossos conterrâneos, com os nossos veteranos, essa data.